O problema do ser, do destino e da dor Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando da obra de Léon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Antes de darmos continuidade à fala da professora Sônia, gostaria de lembrar a todos que gostam de compartilhar o bem que se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Você estará ajudando a divulgar a doutrina espírita e fazendo uma caridade. Ligue para 0800 12 18 38. Professora Sônia, no último bloco estávamos falando da terceira parte do livro que fala do destino. E Denis é quem diz que o homem constrói o seu próprio destino, que o Espírito retempera-se, aperfeiçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento, e que o bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. Poderíamos dizer, então, que é por isso que não existe fatalidade, quando falamos em destino? É, porque quando ele se refere a destino, isso pode levar as pessoas a acreditarem que Léon Denis tinha como meta ensinar tais teorias de cunho espiritualista. Nós precisamos pensar o seguinte, Léon Denis era espiritualista e espírita. Quer dizer, o Espiritismo se sobrepunha ao seu espiritualismo. Para que nós possamos entender a diferença entre um e o outro, o espiritualismo abrange, por exemplo, as religiões. As religiões são espiritualistas. Toda aquela teoria, ou doutrina, ou seita que admite vida após a morte, a existência de Deus, e a vida após a morte, onde quer que ela possa se dar, ou de que maneira que ela possa se dar, ou virá a ocorrer, é espiritualismo. A autoajuda, por exemplo, é espiritualismo, mas não é espiritismo. E assim como outras teorias, crianças índigo, essas coisas que surgem e que não contribuem em nada para o engrandecimento e crescimento das pessoas, porque são teorias de cunho pessoal, são tiradas das ideias de pessoas, não tem embasamento de conhecimento nenhum. Essa de crianças índigo, então, não tem embasamento de conhecimento nenhum. Não tem fonte de pesquisa que ateste a veracidade disso. Então, há necessidade de nós buscarmos conhecimento, e não pontos de vista. Essa questão de fatalidade, que o Livro dos Espíritos explica tão bem, Márcia, e que diz para nós que, muito embora nós estejamos aqui em função de lei de causa e de efeito, mas nós somos livres para causar. Nós não somos livres em função de fatos ocorridos em vidas passadas, e nesta vida presente nós precisamos cumprir com os compromissos assumidos lá atrás. Por isso que eu chamei de desafios no bloco anterior. Então, esses desafios que nos impelem a um progresso mais maior, na solução desses desafios, faz com que nós tracemos a nossa destinação. Então, destino no sentido de buscar objetivos. Leão Denim vai explicar isso de uma maneira muito interessante quando fala de lei de causa e de efeito, ele está se reportando à lei de justiça. Porque também tem uma coisa, Márcia, infelizmente as pessoas, muita gente não estuda, não estamos falando dos nossos queridos telespectadores, que sem dúvida nenhuma estudam. Mas tem muita gente que não estuda, Márcia, então acha que causa e efeito é resposta para tudo. E não é. Ou é lei de talião. Não é verdade. E se nós acharmos que causa e efeito é resposta para tudo, é isso que a Márcia está dizendo. Nós vamos cair na lei de talião. Então, tudo aquilo que eu sofro na Terra é consequência de um ato que eu pratiquei no passado? Isso não existe. Nós estamos num contexto de provas e expiações. Existem coisas que ocorrem para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. nem tudo é compromisso de uma vida anterior, né? Quando esse compromisso surge, ele é bem estampado, não dá para a gente escapar dele, né? Porque onde quer que nós possamos estar, ele nos persegue. Então, esse é um compromisso de vidas anteriores, de vidas passadas, que precisa de solução. Então, é isso que Leão Deni vai dizer para nós, que a nossa felicidade está justamente no cumprimento dessa lei de justiça, com base no amor e no exercício da caridade, que são as leis muito bem desenvolvidas pelo Livro dos Espíritos. E Leão Deni, também, nessa terceira parte, no capítulo 24, ele evoca uma questão das mais importantes, a disciplina do pensamento e a reforma íntima. Isso, a reforma do caráter. Então, Márcia, essa é uma das páginas mais importantes que este livro contém. Este livro é um livro que deve ser, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de cabeceira para todos nós. Essa disciplina do pensamento, Leão Deni já dizia, no seu tempo, que a leitura dos jornais diversificava um pouco o pensamento nosso, tirando-nos do foco. Então, se ele estivesse vivendo na época atual, com tantas informações que chegam através de celulares, de tablets, de televisão, de internet, etc., sem dúvida nenhuma. Hoje, o ser humano tem muita dificuldade de concentração, de se concentrar, de concentrar o seu pensamento. Por quê? Porque, ora, ele lê uma coisa, ora, ele está buscando outra, etc., e tal. Então, esse acúmulo de informações não gera conhecimento. Isso é importante que a gente tenha em mente. O conhecimento só é gerado quando a gente tem um foco. Então, é aquele foco que vai sendo desenvolvido no sentido de busca de respostas. Aí, sim, nós estamos desenvolvendo conhecimento. E a reforma do caráter, que é outro aspecto de suma importância. A reforma do caráter é o autoconhecimento, que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos. Nós, espíritas, não estamos distantes desse processo, por maior seja o tempo em que nós estejamos no meio espírita, dentro da casa espírita. O autoconhecimento é para sempre. É para sempre. Se existe eternidade do Espírito, a partir do momento em que ele é criado, o autoconhecimento o segue pelos tempos afora. Bem, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Queria deixar um convite para todos que nos assistem a nos favorecerem com a sua atenção na próxima semana, nesse mesmo horário, porque vamos começar a fazer o estudo do Cristianismo e Espiritismo, de Leão Denis, que é uma obra interessantíssima. Se você desejar deixar alguma opinião, dúvida, comentário, acesse o nosso facebook.com.br e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.